Aí rapaziada, hoje eu reuni todo mundo aqui Ah não, 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 não Não quebra o like block não, que isso Você vai cagar o rolê, véi Então, porque aqui vai ser o julgamento do Inemafu Por ter acabado com o cachorro do Breno Fala aí, Breno Calma, só o meu cachorro, ele matou vocês tudo Matou o cachorro Então, e ainda maltratou o Gabis Lou É, então Tá, então é isso, a morte de todo mundo foi em vão Só o cachorro Não, 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 não Ô Khan, você acha justo o cara ter derrotado o cachorro do Breno por nada? Quem que é você, mano? Nossa, véi Nossa, tá bom Enfim, rapaziada Então, aqui tem uma armadilha aqui Que eu fiz aqui pro Inemafu cair Ou seja, nós vamos ter que chamar ele aqui pra reunião Vocês ficam, tipo, aqui no cantinho Nos cantos que eles vão pegar E eu vou ficar um pouco atrás, tá ligado? Aí vocês ficam aqui no cantinho, ó Tipo, bem no cantinho aqui, tá ligado? Ah, do lado dele Aí quando ele vir eu vou ficar mais na retaguarda Porque eu vou falar que eu tô com medo E, bum, vou apertar o botão E já era Aí ele vai de F Não, de F não Mas ele vai ficar preso Então, vamos chamar ele pra cá? Pode ser, cara Vambora Será que vai dar certo isso aí, mano? Ah, não sei Mas eu tô chamando ele aqui, mano Se der ruim, tá ferrado Fala a coordenada pra mim Menos 60 Pronto, passei pra ele Só esperar ele vir Não, se der ruim Coceu, né, mano? O importante é tentar Corre, só corre É, literalmente É, o importante é tentar Opa Só esperar ele colar E aí, né? De boa? Então, mano Então, o que vocês pretendem? Vai lá Não, a gente não pretende nada A gente só quer conversar aqui de boa Pelo seu julgamento E etc Porque, bom Como você pode estar vendo aqui O Breno tá sentado Porque ele perdeu o melhor amigo dele Ele não Ele não tá muito feliz com isso Cara, eu não falei pra bater Eu já falei da última vez o que aconteceu Mas vai lá Continua Tá, então hoje será o seu julgamento Crimson, você acha que o Enem é culpado? Eu acho Valt Cara, sem certeza Ele é culpado Mano, vocês estão ligados Que tudo que vocês estão falando Eu vou lembrar da cabeça de cada um de vocês Não, não, não Só por último Breno? Eu quero que o Renan também compareça aí Mas não sei quem é o Renan Tem um amigo do Renan aqui Então, o Renan é o verdadeiro culpado Mas vai, vambora Continua Não, verdade A gente já conversa sobre isso Não, mano Então, e você É Tá falando em Tengi? Nossa Que isso? Nossa Meu Deus Enfim Você acha tudo isso aí justo, né? Mano Vai em frente E aí, o que vocês vão fazer agora? Vão tentar me derrotar Vai provocar todo mundo em cima de mim Então Falou Falou Falou, otário Essa daí é a sua prisão Nunca mais maltrate o Renan Vocês estão ligados que eu vou sair daqui, né, mano? Não, sair você pode Mas esse é o seu julgamento, tá ligado? Vou comer terra aí pra tu comer Tem terra pra tu comer Aqui, senhora Tu vai tacar terra aqui? Não, não Não joga terra não Você é burro Ele vai sair de terra Taca aqui, pô Taca aqui Não, não Bom, Iner Esse daí Taca duas terrinhas só, mano Só duas terrinhas Vai lá Não, esse daí Não, para Esse daí é o seu caso, tá ligado? E tipo Eu sei que você vai sair daqui uma hora Mas foi merecido Renan, sábio Renan É isso aí É todas as vítimas Todas as suas vítimas, Maní Sim E ainda tem E tem o mais importante lá no fundo Ah Bom Só pra você lembrar bem disso Nossa, o quê? Pulou um aqui E aí, cara? Vai ficar aqui Bom Vou conversar É isso Espero que você reflita sobre o que você fez, tá bom? Tá Vai lá Esse aí É a sua punição Isso aí, Maní Isso aí, Maní Bom, rapaziada Eu fiz a armadilha pro Iner E deu muito certo Eu sei que ele vai sair E eu tenho que me preparar pra quando ele sair Ai, meu Deus Tô muito engraçado, mano Mano, vocês queriam mais trollagem? Tá aí, então as trollagem, mano Tá aí as trollagem Ah, antes de tudo Eu já preparei esse modo aqui Que vocês sabiam que eu tinha o Rimuru Eu abri algumas do negócio E deu Sai, tamo Nossa, não tô nem conseguindo falar Meu Deus Meu Deus Sem coração Ele não tem coração Não tem coração Meu Deus, mano Ô, esse cara aí, galera Ele é uma peste, mano Como vocês defendem ele, velho E ainda tem gente falando que o culpado foi eu Eu não atirei em ninguém Eu não fiz nada, mano Ô, quem saiu derrotando não foi eu, não Se ele é um marginal aí Um delinquente A culpa não é minha, não, velho Meu Deus, cara Tá, eu vou abrir minhas luck Que eu preciso de cap e armadura, velho Porque modo forte eu tenho Mas eu não tenho o resto, mano Pra me defender, tá ligado Enfim, mano Ah, eu queria mostrar pra vocês No meu ender chest GG, já peguei minério Que eu tenho É... Eu tenho... Caramba, mano Esqueci Duas fusão, mano Então tá bem safe Já peguei armadura E galera, mano Eu... Essas obsidias foi o que sobrou Porque eu tive que fazer isso, mano Eu tive que fazer isso, tá ligado Ele mereceu, galera Ele mereceu, mano Se vocês falam que não mereceu É porque vocês estão sendo fanboy, mano Tipo, literalmente, mano Porque isso daí Não tem como, velho Esse cara tá só fazendo maldade, mano Como uma pessoa tem tanta maldade assim no coração, cara Como uma pessoa tem tanta maldade assim no coração, velho Não é possível uma pessoa ser tão má, mano Não tem explicação sensata, mano E bom Se alguém liberar ele É porque Tá ligado? Concorda com esses atos, velho Tá ligado? Quem liberou Concorda com esses atos, mano E eu não concordo, não, velho Ah, eu joguei aqui fora meus negócios Mas eu tenho que pegar Tá bom que eu peguei meu endertest E eu joguei fora meus negócios Olha aqui, galera Eu tenho essa fusão aqui, ó Que é do Bills e o Rimuru E ainda tem mais dois Rimuru pra mim, mano Caraca, isso é muito GG, velho Eu posso fazer vários negócios de Rimuru Só que eu tenho que ter sorte de pegar o Tubius ou o Saitama Só que eu queria fazer o Wannos e... Verdade, tá ligado? Talvez o Wannos... GG Talvez o Wannos Verdade seja a melhor, mano Talvez o Wannos Verdade seja, tipo, um pouco melhor Mas eu não sei ainda, assim É o mesmo nível de força Porque é tudo Celestial Mais, 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 tá ligado? Tá, agora é só abrir aqui pra ver se eu pego mais cap E preparar a minha armadura, mano Porque a fusão que eu tô é Celestial Mais, 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 tá ligado? E o Rimuru Kuanos também Só que o Dizem Kill do Rimuru Kuanos É a mais forte, mano Eu não sei, tá ligado? Eu não abri a B-River A pasta B-River E conferi, mano Mas eu vou fazer... Opa, muita maçã Mas eu vou fazer isso, galera Depois eu vou abrir a pasta B-River E vou conferir, mano Beleza, agora é só fazer aqui O meu refil de armadura, mano Tipo, bem GGzinho mesmo Tem Celitra ainda E eu vou fazer tudo de diamante Olha, eu ainda tenho várias Luck Blocks Caraca, ainda tem algumas Luck Blocks Rank S, mano Eu nem sabia que eu tinha isso ainda Você acredita? Nem eu lembrava Faz uma aqui GG Ah, vamos fazer outro Peitoral, que é o mais importante E vamos guardar essas Luck Blocks Tem... Ele já saiu! Já saiu! Meu Deus, o cara não ficou 5 minutos preso, mano Aí, peguei Ele mandou um que a caça comece Pô, então vai começar mesmo, véi Bom, eu... Eu acho que o Gab Slow tá ajudando ele, galera Eu acho que o Gab Slow tá ajudando ele Por algum motivo, véi Porque o Gab não compareceu E o Gab derrotou o Valt E não tem motivo do Gab ter feito isso Então eu arrisco a dizer que o Gab Slow tá ajudando ele Eu vou lá passar só pra conferir Caraca, ele realmente saiu, mano Deram o bloco pra ele Pô, aí o Gab Slow tá agindo pelo errado Tem gente vindo atrás de mim Se vai cair, vai tomar Beleza Oxi! Tomar dano não? O tanto que eu bati nele? Eu vou ter que pegar minha alta fusão O tanto que eu bati nele, véi E eu bati nele, mano Bati, mano Não foi impressão minha, véi Sei lá, tá meio estranho Não dá nada Vou pegar minha alta fusão Vou me vingar Já dá aquela alfinetada Mas pior que na minha visão Acertei ele, mano E acertei mesmo Bom, bora pro round 2 Peguei minha alta fusão, cara Mas eu vou me vingar do Gab Slow Já espero que eu não esteja lagado, mano Já chega chamando ele de frango Vamos ver se ele arrega Pô, ele tá se achando demais, mano Se eu chegar lá e só dar um hit nele, véi Que eu acho que os modos dão um hit kill um no outro, mano Já foi É só chegar do nada e bater Ele não foi Ah, ele não vai no hit kill, galera Vixe, mas meu modo é fusão mais, mais Ué, estranho, hein Meu modo é fusão mais, mais Vixe, mano Por que eu tomo hit kill ele, não? É fusão do mesmo nível Ah, sei lá Não vou nem arriscar Só vou usar moda assim também Já vou pra base fazer o meu, mano Bati pra caramba, véi E é a mesma fusão Ele tá com a mesma fusão Tipo, o mesmo nível, tá ligado? Não tem sentido isso Vixe, mano Tá, não vou reclamar Vou fazer o meu modo também Não vai ser difícil fazer um modo desse, não Tá bem só, véi Ainda mais com as luck block que eu tenho Mas é isso, mano Vou fazer meu modo E aí 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 E aí